Lindy C. Clancy, uma mulher de 32 anos, mãe de três lindos filhos. Ela era enfermeira e morava em Duxbury, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela vivia uma vida aparentemente comum até o dia 24 de janeiro de 2023, quando seu marido Patrick Clancy voltou para casa e encontrou Lindy com cortes no pescoço e nos pulsos, caída nos fundos de sua mansão. Cora de cinco anos, Dawson de três anos e Callan de apenas oito meses mortos no porão. Patrick não conseguia acreditar que sua esposa tinha tirado a vida deles brutalmente e depois se atirado pela janela. Esse caso chocou o mundo e eu convido você a vir comigo tentar entender o que aconteceu, o que levou essa mãe a cometer atos tão cruéis. Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu convido a você que gosta desse tipo de conteúdo a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like e a deixar também nos comentários sugestões de casos para os próximos vídeos. Então, vamos ao caso de hoje. Lindy se foi descrita como uma ótima pessoa. Ela estava sempre disposta a ajudar os outros e que era uma mãe maravilhosa e amada por todos à sua volta. Seus amigos disseram que ela costumava brincar sobre ter filhos suficientes para preencher um time de beisebol. E disseram que ela nasceu para ser mãe. Lindy se aparentemente começou a lutar contra a ansiedade após o nascimento do seu filho mais novo, Callan. Ela disse como era uma profissional de saúde, entendeu que o que estava sentindo poderia ser uma depressão pós-parto. Então, ela disse a Patrick que iria procurar ajuda enquanto se preparava para voltar ao trabalho. E começou a consultar um terapeuta online. Essas visitas eram virtuais, porém foram mais concentradas no gerenciamento de medicamentos. Em meados de novembro de 2022, Lindy começou a perder o apetite. E também começou a parar de se socializar. Ela também relatou para o seu marido que estava com dificuldade de dormir, o que levou os médicos a prescreverem mais medicamentos para ela. Mas Lindy se não se sentia melhor mesmo com esses medicamentos. Então, no mês de dezembro, ela insistiu que precisava ir a um hospital, dizendo a Patrick que tinha pensamentos de tirar sua vida e que se sentia insensível a eles. Mais ou menos nessa mesma época, Lindy se também confessou ter pensamentos de prejudicar seus próprios filhos. Então, no início de janeiro, Lindy se foi internada no hospital McLean, que era uma instituição psiquiátrica. Mas, quando Patrick a visitou, ele disse ter visto um indivíduo claramente agitado, andando pelos corredores e falando sozinho. Havia pessoas lá que claramente eram malucas, disse Patrick. Lindy parecia ter tudo sobre controle. Ele acrescentou que ela até mandou uma mensagem para ele, dizendo, eu não pertenço aqui. Lindy se recebeu alta do hospital depois de apenas cinco dias, com uma receita de antidepressivo e negou ter mais pensamentos intrusivos. Patrick achava que ela estava melhorando. E na manhã do dia 24 de janeiro, ela até lhe disse que estava se sentindo bem e que havia dormido bem. No dia dos assassinatos, Lindy se estava preocupada com a dor de estômago da filha, Cora de cinco anos. Então, ela a levou ao pediatra e pediu a Patrick que comprasse alguns medicamentos para ela. Nesse dia, era por volta das 17 horas, Lindy se mandou uma mensagem para seu marido, pedindo que ele comprasse os medicamentos para Cora e que depois passasse para pegar o jantar. Mais tarde, em depoimento, ele disse sobre os eventos a seguir, que se pudesse voltar no tempo, ele teria ligado para a clínica McLean e dito, leve-a embora, tranque a porta, mantenha-la lá por um ano se for necessário. Mas ele a amava e jamais poderia passar pela mente dele que isso poderia acontecer. Ao voltar para casa, ele encontrou sangue no chão do quarto principal e uma faca ensanguentada. Desesperado, ele encontra Lindy quase inconsciente no quintal e perguntou a ela, O que você fez? E ela respondeu, Eu tentei tirar minha vida. Patrick então perguntou onde estavam as crianças. Ela respondeu, No porão. Nesse momento, o Patrick desce até o porão e encontra a Cora, o Dawson e o Callan com as faixas de exercício no pescoço. Ele disse que implorou para cada um deles que respirasse antes deles serem declarados mortos. Cora e Dawson foram transportados para o hospital em Plumont, onde foram declarados mortos. E Callan, o bebê de oito meses, foi transportado de avião para Boston Children's Hospital, onde foi tratado durante vários dias antes de falecer. O médico legista deu a causa das mortes como estrangulamento. Nesse primeiro momento, com a declaração da morte de Cora e Dawson e as informações que os detetives obtiveram, eles conseguiram um mandato de captura para Lindsay, que nesse momento ela se encontrava hospitalizada devido à queda. Patrick mais tarde pergunta à esposa sobre o que aconteceu naquele dia, se ela havia planejado e por isso tinha pedido para ele sair e fazer aquelas compras. Ela disse que não, que isso foi apenas um estalar de dedos. Ele disse que também perguntou a ela por que ela perguntou quanto tempo ele levaria para pegar um jantar. Ela respondeu que estava apenas preocupada com o fato dele ficar preso no trânsito. Então ele disse, você procurou no Google maneiras de matar. E ela disse que sim, mas que as pesquisas descobertas pelas investigações seriam para ela, porque ela queria tirar sua própria vida. Desde então, os advogados de defesa de Lindsay argumentaram que a horrível supermedicação é a causa de seu declínio psicológico. E até mesmo os promotores revelaram no tribunal que em suas amostras de sangue foram encontrados mais de sete medicamentos diferentes. Os investigadores também relataram que foram encontrados frascos de diazepam e de outros medicamentos controlados. Todos esses medicamentos encontrados haviam sido prescritos para ela 16 dias antes dos eventos traumáticos. O advogado de Lindsay destacou que a cliente sofria de psicose pós-parto e que após sufocar os filhos, ela pulou do segundo andar. Por outro lado, os promotores acreditam que Lindsay premeditou matar os filhos. Eles alegam que ela estava pesquisando maneiras de matar pelo celular nos dias que antecederam os assassinatos. Lindsay se declarou inocente das duas acusações de homicídio, de três acusações de estrangulamento e três acusações de agressão e agressão com arma perigosa. Nesse primeiro momento, ela foi acusada de dois homicídios porque o Carla ainda se encontrava no hospital, lutando por sua vida. O advogado de defesa, Kevin, indicou uma defesa por insanidade, pintando o retrato de uma mulher lutando contra uma doença psicológica que procurou diversas vezes ajuda, mas que o sistema de saúde foi falho e que em um período de oito meses foram prescritos mais de 13 medicamentos diferentes. Esses medicamentos eram todos de uso controlados. Ele disse que esta não é uma situação que foi planejada de forma alguma. Esta foi uma situação que foi claramente produto de uma doença psicológica e que nas investigações foram encontrados um caderno onde Lindsay fazia anotações de como ela estava se sentindo com as medicações e com a maternidade. Nessas anotações mostra de forma clara que ela não estava bem. Mas a promotoria rebateu que Lindsay já havia sido avaliada por profissionais de saúde psicológica antes e que foi informada de que ela não sofria de depressão com a esparta. Esse é um caso que ele divide muitas opiniões. Em declaração pública, seu marido disse que a perdoava e pedia ao público que também fizesse o mesmo, pois ele havia conhecido Lindsay, uma mulher meiga, amável, que amava muitos dos seus filhos. E ele conseguia entender que isso era um problema psicológico e que ela não estava bem. As próprias fibras de sua alma são amorosas. Tudo o que desejo para ela agora é que ela possa encontrar paz de alguma forma, afirmou ele. Lindsay, ela encontra-se paraplégica, aguardando seu julgamento em liberdade condicional. Eu não consegui encontrar muitas informações acerca desse caso agora, mas assim que sair novas atualizações eu trago para vocês. É importante a gente também destacar nesse caso que a depressão com a esparta é uma doença que pode afetar mulheres e que é caracterizada por profunda tristeza, desespero, falta de esperança e perda de interesses em atividades comuns, podendo incluir insônia, perda de apetite, irritabilidade intensa e dificuldade de criar um vínculo com o bebê. Ela pode surgir até 6 meses após o parto ou ainda durante a gestação. E se não for tratada de forma adequada, a depressão pode durar vários meses. O tratamento da depressão pós-parto inclui terapia, antidepressivos ou tratamento de reposição hormonal. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do caso de hoje. Esse é um caso bem polêmico. Eu queria também saber muito a opinião de vocês sobre esse caso. Eu já tinha trazido ele anteriormente em formato de short e tinha sido bastante repercutido. Então eu resolvi trazer para vocês o vídeo mais completinho. Eu não obtive muitas informações acerca desse caso hoje. Assim que saem novas atualizações, eu vou trazendo para vocês. Então um grande beijo para vocês. Convido a vocês que gostam desse tipo de conteúdo a se inscrever aqui no canal, a deixar o like e também a deixar aqui nos comentários sugestões de casos para os próximos vídeos. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.